Tipo assim, normalmente não demorava muito tempo pra um projeto falir. Aí eu falei, não vou entrar nesse projeto, porque ele já tá há um tempo e ele vai falir. E ele não faliu. E eu entrei depois e ele faliu. Entendeu? Aí depois eu falei, cara, ex-Joceneft, pirâmide, não é merda? Saí. Aí entrei no treino. E aí me furi de novo. Nessa brincadeira eu acho que eu perdi uns 10 mil reais. O que eu ia te contar, cara, é que, por exemplo, eu fiquei um projeto de uma empresa de painéis solares. Eles eram tipo uma... Vai, distribuidora. Porque tinha marcas nacionais importadas. E eles faziam a instalação, eles faziam manutenção, eles faziam todo o trâmite. E aí, cara, eles vieram pra minha consultoria pra fazer um trabalho de marca. Só que assim, a gente chegou numa conclusão que é o seguinte, cara, o seu maior concorrente não é outras empresas que fazem o que vocês fazem. O seu maior concorrente é a cultura brasileira. Que nós estamos falando de hoje no Brasil é tipo menos de 3% a energia solar. Num dos países que tem mais sol durante o ano, tá ligado? Então, é uma questão cultural. Então, ao invés de a gente decidir em fazer um rebranding pra marca dessa empresa, a gente criou uma outra marca. Que chamava, que ia ficar sobre o perfil no Instagram, arroba... Ia ser um perfil que falava sobre diversos assuntos relacionados a uma pessoa que teria interesse em colocar painel solar em casa. Então, a pessoa que tá disposta a fazer isso... Só com conteúdo? Só com conteúdo. Então, peraí. Tipo, o cara que vai pagar por um painel solar em casa, esse cara... Tem a vantagem econômica? Tem. Você não vai pagar nas contas de luz. Só que assim, não é muito só pra isso que as pessoas compram. São pessoas que têm consciência ambiental, que pensam numa vida mais autossuficiente, que gostam dessa ideia de construir casas que você tem tudo dentro da casa. Você reutiliza água. Smart home, exatamente. Então, a gente falou, cara, vamos pegar esse perfil e investir em conteúdo de qualidade. A gente vai falar sobre todas as coisas que permeiam a energia solar. E também a energia solar. E aí, a gente vai causar vendas involuntárias, indiretas. Hoje, eu vejo que você tá muito nessa mesma situação. Você tá num ponto de mudança cultural, tá ligado? Só que pra você ainda tá mais fácil. Porque, ao contrário da energia solar, o Web3 é uma coisa que tá aí, todo mundo sabe que vai ter que aprender uma hora ou outra, tá ligado? Por isso que eu reforço, cara. É conteúdo. É conteúdo. E é você saber se colocar no lugar das pessoas pra quem você tá produzindo conteúdo. Então, por isso que eu te falei, mapeia primeiro todas as empresas que já tentaram ou já fizeram alguma movimentação pra esse sentido. Entende qual foi a motivação delas. E aí, você vai produzir conteúdo pra esses dois públicos diferentes. Pro público que já sabe, que já entende, e pro público que ainda não entende, mas já ouviu falar. É só esses dois. Então, tipo, eu não entendo, mas eu já ouvi falar. Mas se você fizesse um conteúdo, eu iria construir pra caralho. Como que a Web3 pode ajudar o pequeno negócio? Eu tava lendo já. Você poderia fazer o conteúdo de merda que fosse. Eu ia parar pra ler. Porque isso é uma pergunta que ninguém conseguiu me responder direito ainda. É, porque aí a galera fala meta-versa, meta-versa, meta-versa e ninguém vê nada, né? Ninguém vê nada, mano. Os caras viajam na maionese. Tem que ser mais aplicável. Se você conseguir trazer isso pra... E, mano, e aí é uma coisa. Se você for querer ser cabeçudinho e falar de forma técnica, que nem você fala com seus colegas, você só, no máximo, vai atrair outros colegas. Você precisa ter esse desprendimento de falar de forma fácil, tá? Você tem que entender que, cara, o CEO, o CTO da Nestlé vai ter que bater no seu conteúdo e pensar. Eu tô aqui ansioso. Eu quero que quando você fizer esse perfil, que espero que seja hoje, você me siga e eu vou te seguir de volta. E eu tô ansioso, olhando e pronto pra te fazer uma proposta. Cara, o que eu acho? Eu acho que você pode mudar o nome. Tipo, só muda o arroba. Pode continuar sendo Pedro Albuquerque o nome, mas o arroba, o arroba tem que ser direcionado pra Web3. Tem que ser direcionado pra sua proposta. Pelo menos no começo, tá ligado? Eu acho que isso vai ajudar bastante. Pra começar, não tem ninguém. E, mano, torna muito sem fricção, assim, a pessoa. Olha o arroba ali, tipo, Web3 para negócios. Web3 para negócios. Mano, acabou. É tipo isso. Web3 para negócios. Você não vai gostar, você vai achar uma bosta, só que todo mundo que vai pagar dinheiro pra você vai gostar. É tipo isso, entendeu? Pense em alguma coisa nesse sentido. E manda pau. E comece. A sua conta vai ser Pedro Albuquerque. O arroba, eu recomendo que seja um arroba direcionado pro posicionamento. É porque o arroba você pode trocar depois. Tenha nos seus links, ou até mesmo na sua bio, o arroba, ou o site do seu estúdio. Só que os clientes vão vir por causa dessa conta de conteúdo, mano. É o que tá acontecendo com a manifesto. O que vai acontecer com a manifesto? A manifesto é o seguinte. O Instagram que tá lá da manifesto, ela vai se tornar apenas uma vitrine. Vai ser apenas uma constatação de que existe. Só que todos os negócios vão vir pelo André Loma. Seja pelo Instagram, seja pro LinkedIn, seja pelo YouTube. Porta de entrada vai ser sempre você. Se for te deixar mais tranquilo, cria um perfil pro seu estúdio. Estúdio Web3. Coloca lá posts mínimos. Faz uma... Só pra servir como, tipo, meio que um site, só que no Instagram. O que vai acontecer, velho, é que o cara que tá interessado em Web3, o cara que vai ser o seu cliente, que é o cara que tá tentando entender como ele vai usar isso, que é o cara que quer saber como é que isso pode fazer ele ganhar mais dinheiro no negócio dele. E tamo, de novo, volto a dizer, nós estamos falando de empresa grande, que tem um caixa gordo, que tem dinheiro parado. E o cara, que a profissão dele é pensar o que fazer com esse dinheiro. E ele tá olhando pra Web3, ele tá olhando pra coleção de NFT, ele tá olhando pra cripto, ele tá olhando pra metaversa, ele tá olhando pra várias coisas, tá todo mundo falando e ele tá pensando o que ele vai fazer. Aí ele passa e encontra no feed dele um cara falando de uma notícia que no Arizona, nos Estados Unidos, teve uma empresa de leite que conseguiu usar o Web3 pra não sei o que, não sei o que lá. Porra, o cara pega você na hora e fala, caralho, quem é esse Pedro? E ele te chama pra conversar. E a outra dúvida que eu tava, era a questão de idioma. O que é que você acha? Eu primeiro começaria em português. Começaria básico, velho. Começaria, tipo, focado em resolver, em responder a pergunta como que a Web3 pode melhorar o meu negócio pensando em empresários brasileiros. Eu tenho certeza que depois dá pra expandir, mas eu acho que aí é uma questão de a gente saber como utilizar isso. Quando for falar com gringo, tem que estar com as coisas mais redondas. E taca pau. Daqui seis meses, olha de novo, daqui seis meses. Não tô falando muita coisa. mas você sabe, você teve um perfil antes. Você vai fazer conteúdo pra caralho. Você vai fazer pelo menos um post por dia. Pelo menos. Essa vai ser a sua única função agora. Da mesma forma, você também vai continuar estudando formas de vender serviço. Tudo bem, mas foca no 80% do seu tempo em conteúdo, que isso também vai ajudar essas outras duas questões. Vai te ajudar a desenvolver produtos, vai te ajudar a desenvolver serviços e consultoria também. E daqui a seis meses, com muito conteúdo gerado, vai muito dado coletado do mercado e fica muito mais fácil de você tomar as próximas decisões. Mas, por enquanto, irmão, foca em responder essa pergunta de diversas formas diferentes e pra dois níveis de persona. Uma mais entendida e outra menos entendida. O que acontece hoje, mano? Diplomas valem cada vez menos. O que de fato vale é a quantidade de tempo que você passou pensando no assunto. Então, quantas pessoas, de fato, colocaram 50 horas, 100 horas de estudo sobre cripto, sobre blockchain, sobre... Ninguém! As pessoas gostam de falar sobre. Poucas pessoas gostam de, de fato, ir lá e fazer o que precisa ser feito. Isso vale pra tudo. Desde pra academia até pra design. A galera gosta do atalho. Quando eu falo que você tem que se diferenciar pela autenticidade, quando eu falo que o seu posicionamento é a junção entre o seu interesse genuíno e a sua habilidade, é disso que eu tô falando, parceiro. Ninguém, muita gente, mas talvez pouquíssimas pessoas têm o quilômetro rodado que você tem nesse assunto. Mesmo você sendo jovem. E é isso que você precisa transmitir nos suas mídias. É isso que as pessoas precisam ver no seu conteúdo. E você vai ver que é muito mais fácil. É simplesmente você falar do que você gosta usando o que você sabe. E aí E aí E aí Obrigado.